Marechal Eu não tô falando nada, como que tá com eco? Não, sei lá, mas que é que tá com eco Ou quando eu faço Será que não tá com resplendor aí? Não Tomara que esteja com resplendor Acho que ele tá... Não, mas acho que ele tá com... O cara tá se teidão de medo lá, velho Tá com um... Ai Ajuda, ajuda, ajuda Aaaaa Tira agora do chão Porra Boa Vou até dançar aqui Agora eu vou colocar outra besta Todos os inimigos foram eliminados Não aqui No esvermelhaço Como sempre A sua equipe está na liderança Se eu não me engano, aparece o terceiro opão Não, acho que é que eu peguei Ó, tão aqui, ó Ai, tá aqui Ai, não acredito pra ver na parede, eles fazem morrer O cara é um mito, mano É um molequinho mesmo É um molequinho É um molequinho É um molequinho Marechal, vamos por aqui, ó Cara, ele... Tá sendo mais só pra piranha e me enganou Só um município Que filho 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 Loi, você viu que a minha... A fuzil da chanel exótica já tá com 310 Eu tinha mandado pra gente no grupo A minha tá 310 A minha tá 310 A minha tá 310 É louco Eita Eita Boa Ah, vai roubar aqui O cara Dating bag no Marechal Ah, não dá pra dar Dating bag com aquilo Cusão Meu Deus, roubou Viu lá É que isso A minha, você não deixa eu matar Eu fico aqui Eu fico feio aí Marechal, melhor que você Sua equipe está na liderança Melhor que você também, tá entendendo? Tô brincando Não sei nem quem é melhor não Marechal, é chau Ah, nossa, ele tá com um tequinho de vida Vem Ok Alô, você roubou meu kill, velho Vai, Marechal, dança Desculpa, mas eu... Ah, tá Pô É que, Marechal, tava feio, né? Na pontuação Tava, naquela anterior foi muito feio Vou pela esquerda aqui Vai vocês por aí Ah, mas não tem pessoas Que tava eu, você e o Killzer Tava bom Mas aí Agora, que meu Deus Vai que o time tá melhor Esse time ou comigo? É, o time com o Killzer Tá igual Ai, velho, cara Sniper, não vem aqui, não vem aqui Boa, Marechal Boa Boa Equipe inimiga eliminada Era o melhor jogador do mundo Hum hum Tomara que esse cara lá gostou, perda o largo mesmo Hum Hum O farol nos espera. Eu vou trocar o tito para ir junto com você. Home, suíte, home. Home, suíte, home. Demolidor solar é a origem aqui. Eu e o Marechal aqui. Agora sim, com honra. Eu tenho a saia. Vou fazer um passinho sincronizado, Marechal. Oi? Vou fazer um passinho sincronizado. Vamos, você tem a dança, o Luis? Não, o Luis não tem. Nossa. Eu sou um passador. É pobre. Cara, eu já comprei a prata. Ah, lar doce lar. Abre o baú. Calma. Calma aí, velho. Eu estou com 312 de luz. Não, em 13. Que merda. É para ficar 312 de luz. Nossa, velho. Mas se eu pegar uma primária de 320, vai ser like. Ah. Só que vai tudo para o cofre, mano. Então tira as coisas antes de abrir. Pera aí. Ó, até dá sorte aqui, subi em cima do baú. Desmontei uma primária. Desmontei emblema, tá? Se não tiver espaço. Ai, que delícia. Pera aí. Desmontar aqui mais uma. Ô, Marechal, você é o que com esse personagem aqui? Esse aí, o Titã. Eu sou o pai. Não, é humano. Eu sou o Exo. Ah, é? Bora abrir esse baú. Oh, ganhei a lamparina. Ganhei o... 317 a lamparina, velho. 312 eu peguei. Meu veio 313. Nossa, que... Nossa, automático, velho. Automático é bom. Ele tem cadência alta. Até. Eu peguei o fuzil de pulso. Ficou a última rajada. Faz dano e... Galera, muito obrigado a você que me assistiu. Fui carregado pelo Lois e pelo Delsin. Obrigado a você que me assistiu. Não esqueça de deixar aquele like e favorito aí no vídeo. E se inscreva no canal. Valeu! Se inscreve no canal. Fui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!